Boa tarde a todas e a todos. Em nome do Itaú Social, do SESC São Paulo, da Comunidade Educativa SEDAC e do Instituto Emília, dou boas-vindas a vocês nesse segundo dia de seminário. Arte, Palavra e Leitura. Esse evento já construiu uma pequena história nos últimos dias, com ações realizadas com parceiros nas comunidades de Parelheiros e do Jardim Pantanal. Nas manhãs desses três dias, estamos tendo oficinas maravilhosas com o Fred Gonçalves, Adolfo Córdoba e Felipe Munita. Vocês também terão o prazer de conhecê-los nesses dias. Ontem, nesse auditório, que mais uma vez nos acolhe, falamos do poder das narrativas e de como elas podem nos humanizar, mas também nos desumanizar. Das narrativas oficiais construídas que sustentam as invisibilidades. ouvimos o Silvio Almeida e a Rosane Borges falar de como o racismo se consolidou nas estruturas, nas mentes, nas falas e nas palavras. Ouvimos também o Ivan Contente, que nos trouxe dados assombrosos sobre violência e racismo. Sara Bertrand nos provocou a pensar o quanto a literatura acolhe a voz feminina. Foi um dia rico de reflexões sobre o papel da literatura em garantir essas visibilidades, mas também sobre a nossa atuação pessoal, social e política. Ana Maria Gonçalves nos fez pensar sobre a nossa responsabilidade e sobre o que lemos. E, usando a fala de Bianca Santana, na mesa dos direitos humanos e literatura, que ela falou que, ao nos desumanizarmos, o outro, desumanizamos a nós mesmos. A gente não foge um do outro. Somos humanos. Eu acho que ontem foi um dia super intenso, bom, com provocações. Acho que todo mundo saiu daqui com questões pessoais e com desejos de uma atuação mais efetiva no cotidiano. A gente vai dar início agora às mesas. só para lembrar que a Rudine Sins Bichop não pôde vir por questões pessoais, mas vamos seguir bem com ela. Obrigada. Então, agora eu chamo a mediadora da mesa, Diane Mello, que é especialista em programas sociais do Itaú Social. Obrigada, Carol. Obrigada a todos e todas pela presença. Boa tarde. É um imenso prazer fazer parte desse seminário e mediar essa mesa que vai tratar de um tema fundamental, que é a leitura e a escrita portas para a construção da identidade. Eu chamo ao palco para compor essa conversa a Margarita Valência. e Délcio Teobaldo. Boa tarde a todos e a todas. Só um instante. deixa eu estabelecer aqui uma zona de fronteira, porque, quando se fala de portas, é uma coisa muito delicada. Licença. Só vou pedir a vocês que me lembrem de usar isso aqui depois. com certeza. Bom, a ideia hoje é conversar sobre o valor que a leitura e escrita tem em nossa sociedade e o papel transformador que a apropriação desses bens possibilita. E, para trazer boas reflexões e nos contar algumas de suas experiências, eu vou convidar que os nossos especialistas aqui se apresentem rapidamente. Pode ser? Por favor. Pensava fazer uma pequena introdução sobre o que eu acho que é a escritura e a leitura, mas não sei se é pertinente agora ou depois. Sim. Depois? Sim, depois. Bom, meu nome é Margarita Valencia. Boas tardes a todos, a todas. Muitas graças por estar aqui. Muitas graças por darme esta oportunidade maravilhosa de compartilhar com Delcio e com Diane, primeiro, e depois com vocês. Não de compartilhar, mas de continuar uma discussão que eu tenho desde há muito tempo sobre a leitura, sobre a escritura e sobre a forma como essas duas tecnologias inciden em nossas vidas e nos mudam desde a docência, desde a aula, desde a biblioteca, desde o trabalho editorial. Então, até agora não faço mais que aprender, aprender, aprender. Creo que me vou a echar um ano de aqui em adelante tratando de entender todas as coisas que vocês me han ensinado nestes dias que llevo aqui e espero que a mesa de hoje também me dê mais elementos para seguir pensando neste tema crucial para nós na América Latina. Muito obrigada. Adelcio. Boa tarde. Eu quero agradecer à Dolores Prades e às meninas pelo afeto e pelo carinho do convite. Eu, logo que eu cheguei, ontem eu estava falando com os componentes da primeira mesa que eles abriram com muita competência, não porta, mas a porteira. Porque, quando você abre uma porta, você dá acesso a um outro cômodo. E eu creio que o nosso trabalho aqui é incomodar vocês, porque é muito cômodo, mesmo que a gente esteja aqui habitando uma caverna, chegar aqui e ouvir o que seja que nos satisfaça. Eu creio que a gente tem que sair daqui da caverna incomodados. Então, eu prefiro trocar a palavra portas para porteiras. Tem muito a ver com a minha cultura e é um lugar que se abre para lugar nenhum. Estabelece-se uma porteira, planta-se uma porteira em uma imensidão quando o olhar vai além daqueles limites. E é isso que a gente busca aqui. Amplitude para pensar e para sonhar. A palavra, para mim, ela tem uma força muito grande, porque a palavra ela sagra. Eu sou neto e filho de benzedeiras, então, da cura das doenças, a sagração das flores do alimento, tudo era feito a partir da palavra. da palavra, para mim, mais do que ruído, ela é rito. Ela é rito. E ontem, um dos palestrantes aqui falou que não se deve falar nome de pessoas, porque você invoca. Isso é muito sério. Eu evito falar. É tanto que eu fui uma das pessoas mais atuantes nas redes sociais e, desde que começaram as discussões, nem discussões houve, não teve discussões, para a corrida presidencial, eu parei de escrever, inclusive no observatório da imprensa, onde eu publicava um artigo mensalmente. Parei de escrever, prefiro ficar como observador, porque eu não quero escrever nomes do que não vale a pena. mas a palavra para mim ainda é tão determinante que ela é suave para benzer, curar uma doença, tanto quanto para forjar e modificar uma ferramenta. Isto aqui é uma ferramenta que meu avô usava, ele era ferreiro, quer dizer, filho de Ogum. para levar alimento, para alimentar treze filhos, ele usava isso aqui e batia cantando para não perder o ritmo e modificou essa ferramenta. Então, quando eu olho para isso aqui, eu ouço a palavra cantada do meu avô. Eu ouço da mesma maneira o riso dos meus tios, porque a partir desta ferramenta eles tinham o alimento em casa. Então, a nossa vida, ligada à palavra, ela é espontânea, ela é orgânica, porque em qualquer cultura do planeta, tudo obedece aos ciclos de semeadura, cuidados, colheita e festar. Isso é comum em qualquer cultura, isso a partir da ferramenta. Agora, o que me constrange, só para fechar, é que nós temos, nós vivemos o tempo da metalurgia. Ontem também falou-se aqui que o tempo da inocência acabou. Acabou-se para vocês pensarem bem, muita covardia, é muita covardia pegar uma força tão potente quanto Xangô e fechar, acondicionar, prender essa força no corpo de um santo martirizado. É muito doloroso pegar Oxalá na sua grandeza e fechar no corpo de um homem que foi crucificado. É muito doloroso pegar e manjar que é o mar é incontrolável, assim como Nhançã e fechar no corpo de Santa Bárbara Nossa Senhora da Conceição. Se eu pegar aqui um celular, é uma ferramenta tanto quanto esta aqui. Só para fazer um comparativo. O meu avô, com a palavra e o uso, ele modificou essa ferramenta. Assim como ele picava fumo e a faca ela ficou meia lua pelo movimento que ele fazia para cortar o tabaco, Margarita. Cortar o tabaco, então, modificou a ferramenta. E nós trabalhamos com o celular que também está ligado à metalurgia. Não fosse assim, os meninos escravizados na República Democrática do Conro estariam nas minas de cobalto extraindo aquele material para manter o nosso conforto, a nossa comodidade. Mas nós temos aqui o celular e temos essa ferramenta só que quando a gente está começando a entender isso aqui, adaptar isso ao nosso modo de viver, deveria ser assim, eles trocam. A Samsung lança um novo, a Apple lança um novo e a gente se maravilha com isso. A gente está descartando vidas, está descartando trabalho infantil escravizado. então, acho que a nossa fala pode ir por aí, porque são nossas identidades. Muito bom, Délcio. A gente... Obrigado. A gente tem o prazer de contar com mais uma participação nessa mesa. Ela não pôde estar presente porque está participando de um evento literário em Paris, mas nos deixou um vídeo-depoimento especialmente para a nossa conversa. Eu estou falando de Conceição Evaristo que é mestra em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Autora de sete livros entre romances, contos e poemas, Conceição retrata em seus textos a complexidade da mulher negra constantemente silenciada no Brasil. Ela é militante do movimento negro, principalmente nas questões de gênero e políticas sociais. Com vocês, Conceição Evaristo. Vamos assistir? Eu quero cumprimentar todos os participantes da mesa, cumprimentar todo o público e lamentar profundamente não estar de corpo presente, mas estou aqui inclusive desejando bons seminários. Sem sombra de dúvida, essa produção literária vai surgir muito em função da 10 barra 639, que é a lei ainda instituída no primeiro governo Lula, que torna obrigatório o estudo das culturas africanas e afro-brasileiras no currículo escolar. Depois, essa lei amplia, tornando obrigatório também o estudo das culturas indígenas. Então, nesse momento, a gente tem um salto muito grande no que tange esse texto literário. Então, novos textos literários de autoria negra e também não só de autoria negra, de autoria indígena, que aí é muito mais raro, esse texto está presente nas escolas, mas é um texto que, sem sombra de dúvida, ele apresenta essa nova perspectiva, que é essa função positiva dessas identidades formadoras do povo brasileiro, mas que são identidades que foram sempre subjugadas, negadas, estereotipadas pelo texto literário. E quando a gente pensa também que a literatura, que o discurso literário é um dos discursos mais fortes, talvez até mais fortes do que o discurso político para dizer de uma identidade nacional, porque como o discurso político já tem aquela objetividade de construir justamente uma ideologia e o texto literário até constrói, constrói muito, mas ele vai pelo prazer, pelo prazer do texto, pelo lazer, não é nada tão marcado e por isso ele se torna mais prazeroso, porque tem essa possibilidade justamente de falar, de cativar pela emoção, então esse texto literário acaba cumprindo, querendo ou não, uma função muito grande, que é essa de explicitar essas identidades. então esse texto literário que consegue explicitar, que consegue dizer dessas identidades subjugadas dentro de uma nação que se diz pluriétnica e é pluriétnica como o Brasil é, mas algumas etnias ou algumas exposições sociais elas cumprem ou elas têm esse desejo de hegemonia, a cultura hegemônica é aquela que consegue veicular melhor o seu discurso, então esse texto literário que vem surgindo aí e que vem ganhando uma amplitude maior, esse texto literário este sim, eu acho que este consegue convocar muito mais essa pluralidade étnica brasileira e eu particularmente tenho vivido uma experiência muito interessante e eu tenho até brincado então quando a gente fala de uma literatura universal e toda vez que esse discurso de literatura universal entra, ele muitas vezes ou na maioria das vezes ele entra advogando que a literatura não tem sexo que a literatura não tem cor que a arte de um modo geral não teria sexo não teria cor que a arte falaria para todo mundo falaria por si só e convocaria todos pela humanidade e o que eu tenho insistido muito então quem tem feito esse discurso de uma arte universal tem sido justamente essa arte que parte das particularidades porque que eu tenho percebido o meu texto que é um texto criado profundamente marcado pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira é um texto que tem convocado dos negros brancos mulheres velhos crianças brasileiros estrangeiros mas é um texto que nasce sim entende de uma particularidade que se revela no texto consciente e inconscientemente então a minha condição a minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira ela me permite ou ela me induz criar um texto que está aí realmente convocando as pessoas mais mais diferentes possíveis então é isso eu acho que o texto literário é aquele texto que junto com outros discursos eles revelam uma identidade nacional como revelam uma identidade coletiva e uma identidade muito particularizada que é do sujeito da autoria do texto de quem está escrevendo e é eu acho de uma responsabilidade também muito grande eu acho que quem escreve e principalmente tem essas experiências particularizadas como mulher como negro como índio como as pessoas que não tem que não cumprem aquela sexualidade é normatizada né como a heteronormatividade elas têm uma responsabilidade na criação desse texto eu acho que tem uma questão étnica ética também o que que você está escrevendo né você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você cria maravilhosa Conceição Evaristo Margarita Sim Pois eu quisiera arrancar esta esta discussão partindo da ideia que acaba de expressar Celso sobre Delcio sobre a palavra sagrada digamos a partir dessa ideia da palavra sagrada entendemos que as palavras têm um efeito e entendemos que as palavras comunican e que reúnen e se vamos mais atrás podemos recuperar de aí essa ideia da palavra sagrada essa ideia da literatura como resultado de uma diosa que lhe susurra ao oído ao poeta das palavras então o poeta não é mais que um mediador das palavras divinas fortalecendo esta ideia da palavra sagrada e aqui estamos no terreno da literatura estamos no terreno da creação estamos no terreno do lugar também da casa da família mas eu sinto que quando falamos de leitura e quando falamos de palavra uns falamos de uma coisa como que fala de literatura como que fala de palavras sagradas como creo que há aqui um certo consenso nesse sentido a leitura é primeiro que todo uma leitura literária uma leitura de jogo uma leitura de goce uma leitura de transformação e por outro lado há um discurso estatal público de os estados e das multinacionais e das transnacionais e dos organismos encarregados da promoção da leitura que falam de ler mas que não consideram que a palavra seja sagrada porque a leitura nesses discursos é uma leitura que está asociada diretamente ao discurso do progresso e é uma leitura que está asociada diretamente à ideia da educação a educação a educação por suposto não é uma educação para a transformação e para a creação de cidadãos críticos mas que é uma educação para o avanço para a produção e quando estes discursos falam de leitura de o que estão falando é de educação e do avanço em uma série de cursos que vão levar as pessoas e aqui estou chegando ao tema da identidade por suposto a ocupar um lugar dentro da sociedade um lugar que é essencialmente productivo eu fui a escola eu fui talvez depois a universidade tenho um ofício sou herrero e posso aspirar a um salário determinado então de pronto a leitura se torna algo aspiracional uma escalera em um só sentido com uma porta realmente uma porta que só nos leva a outra habitação em que vamos poder ter um salário maior talvez uma melhor qualidade de vida e tudo isso associado com a ideia do progresso então a palavra essa palavra sagrada que é de todos de pronto começa a ser uma palavra que está encerrada em um livro e os livros em vez de ser portadores da palavra são objetos cerrados e críticos que a gente tem que aprender a desentenar na escola para poder aspirar a uma melhor qualidade de vida com o qual digamos minha primeira proposta se temos de falar de leitura escritura identidade é de começar a recuperar para nossos discursos de promoção de leitura a palavra cuento a palavra narração que é o território onde realmente todos somos iguales onde há uma comunicação neste sentido sempre não há alguém explicando-me como se resolve uma integral senão alguém que me conta um cuento e eu que tenho uma voz e posso contar-le um cuento a alguém mais e de pronto recuperamos a palavra como o que é esse veículo para convertirmos em seres humanos se quer então até aí a leitura é interessante que a Margarita está falando da musa que sussurra no ouvido e ontem a Ana Maria Gonçalves falava que nas artes o artista ele tendia um território onde ninguém foi conviver com figuras com quem ninguém conviveu e dali trazer a sua narrativa eu estou aqui com o texto da Conceição Evaristo a Conceição por coincidência ela mora lá em Maricar no estado do Rio de Janeiro onde eu moro a gente se reconhece eu sei pelos caminhos por onde ela anda lá eu trabalho na Secretaria de Ciência e Tecnologia eu sou gerente de projetos eu observo a Conceição ela me observa mas é como se a gente tivesse um código olha não diga quem eu sou que eu não digo quem você é porque senão a gente não dormiria na cidade então para conquistar essa paz a gente não se fala mas eu lembro que em 2009 numa conversa uma roda de conversa lá no Rio de Janeiro eu acompanhei a Conceição fazendo percussão numa abóbora e ela recitando um poema então tem um poema dela que eu gosto muito que é o Da Calma e do Silêncio a primeira estrofe quando eu morder a palavra por favor não me apressem quero mascar rasgar entre os dentes a pele os ossos o tutano do verbo para assim versejar o âmago das coisas foi-se um tempo em que a voz das pretas e a minha avó era uma delas servia de acalanto para os filhos dos amos hoje em dia como diz a Conceição a gente tem de gritar para manter os acordados porque eu eu persigo gente assim com muita humildade no que essa palavra tem de mais sagrado humus pisar sobre o humus da terra eu faço reflexão em relação a isso eu persigo um território que é anterior ao que a gente entende como literatura a literatura escrita que a gente conhece muito bem escrita a literatura do imaginário eu busco o esoterismo da literatura o esoterismo da criação é um território onde a palavra sensível é possível onde a palavra visível é possível e a palavra sano é possível são palavras que existiam e devem existir antes que inventassem se esmassem de colocar diante delas o prefixo in então o que era sensível ficou insensível o que era visível ficou invisível e o pior ainda o que era sano ficou insano mas aqui eu creio que o cômodo tem de se colocar à frente do cômodo o prefixo in vocês tem de sair daqui incomodados porque o que nós estamos praticando aqui no momento em que a palavra o parlar o parlamento está tão desacreditado esse exercício da palavra do diálogo do parlamento nós estamos fazendo aqui é uma coisa única eu gosto da palavra de mesa embora não sei esse formato mas você só põe à mesa saber e sabor que tem o mesmo radical latino você tem de tornar as coisas palatáveis amargas ou doces para que você tenha tenha possa se alimentar se nutrir disso por exemplo eu estou falando do esoterismo eu estou muito preocupado com uma palavrinha uma palavrinha que me incomodou muito é a palavra arroba ela é trocada para lá e para cá de uma maneira muito irresponsável até em Minas Gerais a minha avó do lado paterno era angolana e do lado materno meu bisavô era judeu e minha bisavô era portuguesa e o avô era índio da nação butocuda que foi dizimada e quando os mascates chegavam para vender as inquilharias eles arrobavam arrobar é você trocar sem necessidade de aferição então você precisa de pão se eu preciso de pão você tem o pão para me oferecer eu tenho ouro para alimentar meus filhos não interessa eu te dou todo o ouro que eu tenho para você me dar esse pão o sentido arroba é esse eu fiz um livro eu estou trabalhando ele vai ser lançado no México depois em Portugal a capa dele é o arroba por que o arroba quando você passa o seu e-mail para alguém fulano de tal arroba gmail.com você está chamando porque o movimento do arroba ele é centrípeto isso é Exu Exu traz se traz para o seu convívio então não se passa sair e-mail para qualquer pessoa tem que ter muito cuidado para quem você está chamando para dentro da sua casa para dentro do seu convívio Exu traz esse entrípeto mas assim como ele traz como ele envolve ele desenvolve então eu penso nessa palavra com muita ternura com muito cuidado porque nós vivemos num país que se pretende ser desenvolvido mas ele não envolve você só pode desenvolver fazer um movimento centrífugo se você envolve e isso aqui é Exu isso aqui é Ogum isso é metalurgia preto é sinal de neutralidade de sabedoria carroça cheia não faz barulho e o símbolo vermelho é o fogo vivemos tempos assim eu estou feliz da vida aos 66 anos de idade poder estar vivendo esse tempo sabendo que Ogum está vivo sabendo que Exu continua na gira distribuindo arrobas por aí e trazendo pessoas para dentro eu estou muito feliz com isso porque sempre foi assim sempre foi dessa maneira eu fiz há pouco tempo uns três meses uma viagem para para o Piauí então nessas viagens que eu faço pelo Brasil adentro eu peguei um ônibus e fui oito nove horas de viagem de Teresina até São Raimundo Nonato lá na Serra da Capivara quando eu chego lá eu vejo a na Serra das Confusões as pinturas rupestres então tem um menino é um cabeção tem um bracinho ele está com um bracinho assim e com um corpinho no sinal parece que ele está caminhando é uma coisa assim aquilo ali é um emoji é a pessoa que fez aquilo ali deve estar pensando o seguinte eu tenho de falar que meu filho está me esperando eu chegar com o alimento ele está tão feliz que quer me abraçar ou então ele está pedindo socorro então na verdade gente eu penso o seguinte é como a serpente de Dan aquela cobra que morde o próprio a própria cauda a cobra na própria cauda é circular quanto mais a gente avança porque pensa ser futuro a gente está buscando o passado o passado onde tudo era sensível onde tudo era visível onde tudo era sano então quando fala assim para mim quer dizer eu sempre vivi da palavra escrita eu sou jornalista sou escritor roteirista de televisão de cinema mas eu sempre duvidei de mim porque a minha base formadora foi meu avô que vai ele é analfabeto ele não sabe ler nem escrever mas quando ele sentar para contar história ele conseguia trazer para aquele ambiente para aquele momento ali para aquele mundinho dele todas as histórias do mundo em valores em sensibilidade em tudo então quando eu vejo nós que somos educadores eu também sou professor é como se fosse um nó nós estamos aqui buscando respostas alguém por favor me sinalize um caminho não há caminho eu admiro muito esses meninos hoje que quando você pede eu tenho um neto que ele é assim o Cadu eu falo o Cadu eu faço um discurso desse tamanho ele fala aham e está resolvido se eu aumento o discurso ele posta um emoji é uma palavra ali está um discurso muito bem acabado mas a gente não presta atenção é a linguagem deles então eu precisei ir lá na Serra da Capivara para ver a pintura rupestre para entender que os emojis estão lá estão lá isto aqui para mim é tanto que o livro foi escrito em cima desse símbolo isso é um discurso enorme não é só um símbolo é porque nós eu acho que o nosso exercício não é o que a gente deveria exercitar muito o rito vira o ruído é muito barulho é muito blá 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 e quando a palavra a palavra ela é sagrada ela tem de sagrada é falar pouco e de maneira incisiva você só deve colher o sã o orixá das folhas só permite que você colhe uma folha se você pedir licença se você passa em uma estrada e quer sentar em uma pedra você só deve sentar se pedir licença para Xangô senão não é bom sentar senão você não levanta então esse negócio de pedir-lhes a palavra como permissão a palavra como mobilidade isso é fundamental então esse exercício nosso aqui esse parlamento esse é o parlamento em que eu acredito nesse parlamento eu votaria Margarita em este parlamento não terias que votar foi? em este parlamento não terias que votar porque a palavra seria decisória e criativa eu quero recuperar duas coisas de o que está dizendo Delcio que eu acho que são importantes e que têm que ver com o tema que nos convoca hoje que é o tema da identidade o primeiro essa insista insista na ideia de que a palavra narrativa tem que sobre todo ser cosmogônica digamos base-se recuperar o mito e recuperar sua sacralidade se quer eu acho que essa insista na recuperação da narrativa mítica remite a um dos grandes poderes da palavra que também se perdeu e se perdeu na cultura digamos escrita escolar que é a palavra como formadora de identidade e de raíces oi a você dizer recitar sua ascendencia e sua descendencia e me dá muita envidia eu chego como até meu avô e tampouco tenho muito claro de onde vêm porque sou de um país onde o discurso do mestizagem barriou com os ancestros e com as raíces anteriores a finales do XIX o discurso predominante era que todos éramos mestizos e já deixa não perguntes mais atrás não existe antes da conquista não existe África não existe os outros grupos indígenas não existem já nos misturamos todos e já começamos a existir em 1810 que é pouco eu acho que Brasil nesse sentido foi muito mais insistente em seu discurso em sua recuperação de seu discurso mítico penso que na colômbia isso está acontecendo a passar e de fato começou a passar nos 80 através da literatura infantil e voltemos a o que diz nossa companheira ausente de mesa com a palavra podemos recuperar e reconstruir um pouco o que somos não o que a sociedade quer que seamos mas o que genuinamente somos que é múltiples que é lento de cambiantes com muitos interesses com muitas características não uma só que nos define não só uma identidade que nos define e nos encerra mas uma identidade que nos permite encontrar uma voz que eu acho que é o fundamento da palavra oral e da palavra escrita qual é minha voz como suena minha voz e que lugar ocupa essa voz minha neste parlamento em que conversamos todos perfeito eu vou antes de continuar aqui fazer um lembrete que vocês podem fazer perguntas e encaminhar a mesa ok para as pessoas que estão identificadas com a camiseta do seminário estou com essa palavra do incômodo que acho que a gente está o tempo todo tendo que sair incomodada daqui e com um tema que a gente fala justamente dessa construção da identidade e não daquilo que a sociedade deseja mas daquilo que somos daquilo que nos identifica daquilo que nos atrai daquilo que encontramos ressonância num país como o Brasil onde apesar de ser um direito muitas crianças adolescentes são desprovidos dessas narrativas dessas linguagens muitas vezes dentro de suas casas e a escola por não ser o único lugar mas sim o lugar privilegiado para que esse acesso aconteça e aí estou falando desde os pequenos até os adolescentes e os jovens como que vocês veem diante do trabalho que vocês realizam essa apropriação da linguagem que é um bem simbólico dos mais poderosos que a gente tem eu acredito em uma escola mais reconhecedora que a instrutora eu creio que o modelo seja esse você reconhecer reconhecer o saber o saber do outro antes de você se posicionar como instrutor eu vejo assim porque toda criança já traz já traz em si um conhecimento que deve ser respeitado nos seus lugares de contato na sua formação porque essa eu vejo assim por exemplo a leitura meu avô lia o mundo o que é leitura é você ter capacidade de vigília de observar e de escuta o que é escrito é a capacidade que você tem após isso que é orgânico que é espontâneo de você traduzir para o outro eu vejo assim eu creio que em alguns pontos a literatura escrita ela te trai eu escrevi um livro o Pivetinho o Pivetinho ganhou o prêmio barco a vapor em 2008 a história de um menino eu não falo se ele é branco preto cor de rosa ou amarelo é um menino que vive na rua ele tenta no mundo de adulto manter a fantasia então quando ele vai e pega o papelão para fazer a casa dele ele tem que ser respeitado porque ele ficou o dia todo esperando aquele papelão para fazer a casa dele então quando entra debaixo do papelão queiram ou não é a casa dele e esse livro ele foi escrito no exercício porque eu não convivi com meninos de rua não precisei fazer imersão nenhuma é tanto que pelo fato de ser repórter eu tive de abrir mão do jornalista porque como jornalista eu sou ético tenho de escrever com muita com muita ética com muito cuidado como escritor não eu sou devasso eu faço que bem entender o que vem à cabeça eu estou mandando e eu escrevi o Pivetinho sem falar quem era o Pivetinho porque eu não queria que a carapuça entrasse na cabeça de ninguém no princípio seria um programa de televisão mas quando eu pedia a caracterização do Pivetinho o bonequeiro fez um Pivetinho que era um menino preto 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 de lábios vermelhos assim muito ressaltados e com cabelinho amarelo que coisa estranha não vou fazer isso não aí aboliu esqueci o projeto e fez mas quando o Pivetinho ganha o Primo Barco a vapor depois ganha o APCA foi disputando disputou o Jabuti foi finalista saiu uma nota dizendo que o prêmio Barco a vapor é dado a um menino história de menino negro ganha o prêmio Barco a vapor foi engraçado é porque vive na rua tem que ser necessariamente preto agora o pior é que a história do Pivetinho fica associada à minha vida eu lembro que uma vez eu fui para Passo Fundo então antes de ir para o palco eu sempre me misturo e tinha um grupinho já com as perguntas feitas Delcio Teobaldo como foi sair das ruas e chegar onde você chegou primeiro que eu não cheguei ainda e depois que olha eu fui bem criado avô avó família unida tomava café da manhã almoçava jantava e eu poderia para ficar bem com o público dizer que era aquilo mesmo que eu sofri a cor pesa na minha vida eu cheguei e falei olha antes de tudo e mais nada eu queria dizer para você o seguinte tudo que está no romance Pivetinho é mentira tudo é mentira eu inventei tudo aqui isso saiu da minha cabeça de maluco uma professora falou eu não acredito que eu fiquei três meses lendo o seu livro preparei a minha turma para ouvir isso porque o Pivetinho não é real vocês podem torná-lo real compre um preto então adote um preto solte na rua e deixe ele passar pelo engasgo passar frio passar fome aí vocês vão criar cada um vai ter o seu Pivetinho mas o meu Pivetinho é fantasia é fantasia então o lidar com o imaginário e lidar com o real por isso que eu falo eu tenho sempre um pé atrás quando alguém fala a imaginação eu fui criado a partir de uma literatura de assombros eu aprendi a ler com cordel quem vive quem conhece Pernambuco e sabe da literatura medíva aquela coisa ali é o seguinte é um cabra que casou com um jumento e teve um filho que é um jegue então as coisas é todo mundo o pavão misterioso é uma coisa muito eu convivi com isso hoje trabalhando com uma amiga minha eu morro de medo de capeta mas em na literatura de cordel por exemplo nunca a nadie se lhe ocorreria que há uma confusão entre a ficção e a realidade todos sabemos que é ficção e que é realidade e ninguém nos tem que explicar isso se tornou um tema depois no salão de classe ou na prensa escrita onde querem assimilar outra vez porque não há lugar para a narração literária a narração literária só está sancionada socialmente se nos ensina se tem uma moraleja um não pode contar uma história que dizem, não, saiu à rua se encontrou com um leão e o leão se o comiu fim moraleja, não deve sair à rua na literatura popular, oral não há nunca confusão entre a ficção e a realidade isso é um discurso da escola sempre e depois do mundo editorial por suposto, verdade? Perfeito eu estou falando que do medo do capeta é porque eu fui criado Margarita a minha avó portuguesa e ela nos minava lendo o apocalipse então vocês estão rindo? era uma besta em cada canto e a partir daí eu rezava eu rezava o rosário rezava o terço salve a rainha e para complementar o medo ela dizia o seguinte o capeta ele tem pênis de ferro e além do chifre ele tem um pênis aí eu pensava engraçado se essa coisa me pega porque eu era eu era o arteiro da família eu aprontava todas então o que eu fazia eu rezava mas não acreditava muito na reza rezava para São Jerônimo Santa Bárbara Nossa Senhora da Conceição até Santo Onofre sabe o que é Santo Onofre? Santo Onofre é Omulu é um santo que ele era tão bondoso que ele deu todas as vestes e de repente a barba cresceu e está após vergonhas dele isso é Obalu Aê eu rezava para esses santos todos para afastar o capeta mas engraçado que eu só consegui entender isso depois que eu absorvi o capeta depois que eu entendi que é o seguinte que quando eu acordava assustado à noite eu tinha de chamar os fantasmas para me manter acordado em vigília porque essa vigília era necessária em qualquer momento da vida da gente você tem de estar atento você tem de estar no estado assim de permissão permissividade de permissão então porque a permissividade você passa a ser uma porta a permissão você até entra mas passa entra mas passa então você começa a fazer uma usar a retórica de Exu você faz os assentos os assentamentos para Exu na encruzilhada ou na porteira porque você passa para lugar nenhum na encruzilhada você passa você não não vai te esclarecer as suas dúvidas você fica mais em dúvida ainda então a boca que tudo come que é a boca do Exu a boca que tudo prova e não tem medo isso é antropofagia isso é de uma beleza isso é Brasil é a nossa prática aqui de a gente sair daqui completos abastecidos de repente vomitar isso lá fora sem medo pensava olhando o Luz do Lari e recordando também minha própria educação religiosa na infância que eu sim olvidei e reprimi rapidamente e me converti em uma agnóstica militante aos seis anos como a ficção é um dos grandes papeles da ficção na infância que é criar um espaço protegido onde um pode enfrentar o horror este diabo de sua abuela é o horror e está aí e o posso olhar porque porque as palavras de ela e os contos geram um espaço onde eu posso estar a salvo posso ter medo mas sei que estou a salvo e posso ver isso posso ver este diabo com pene de hierro e piel de hierro e esta boca que o devora todo e a literatura é esse espaço onde eu posso enfrentar o horror enfrentar o outro enfrentar o que não entendo e ver o que passa sem correr peligro eu é uma das coisas maravilhosas da literatura creio perfeito e fundamentais para o desenvolvimento infantil e constituição ontem a Bianca Santana na mesa ela relembrou a infância dela com os livros e ela disse que a leitura era fascinante mas era distante então essa distância além de física porque a gente sabe que os livros nem sempre chegam as narrativas nem sempre chegam a todas as crianças mas é também uma distância simbólica ou seja muitas vezes aquilo que o autor traz não reverbera em mim eu não me sinto parte daquilo queria que você contasse um pouco Margarita como é que é a sua experiência com a edição comunitária com o autor local conta um pouquinho para a gente essa experiência bom eu mais que falar especificamente da edição comunitária eu quero falar de outra coisa que tem que ver com isso que estamos conversando claro que é o lugar da escritura sim não temos chegado a palavra escrita ainda não e a palavra escrita é por suposto o território aqui perdão mas se não me perdo a mitad do que estão falando aqui desculpe a palavra escrita se o livro na escola é a ferramenta através da qual uma instituição estabelece para alguém uma identidade desde fora muitas vezes versus o conto e a narrativa e o mito próprio do âmbito familiar onde eu posso recuperar minhas raízes e estabelecer lazos familiares e lazos com a comunidade a escritura é território vedado a escritura é o território do não desde que começa a formação do menino verdade lhes ensinamos a ler mas depois quando começam a escrever começamos a dizer mal isso não isso não se escreve assim tem faltas de ortografia essa ideia não se entende isso não é assim isso é mentira isso não se termina assim não se escreve um conto assim não se escreve um poema é o território da normatividade exacerbada ao longo da toda a formação institucional porque fazemos isso na escola e seguimos na universidade onde já essas camisas de força do discurso acadêmico impiden que uma pessoa descubra o único que uma pode descobrir através da escritura que é a sua voz do discurso os trabalhos de edição comunitária dos quais falaremos outro dia o que buscam é justamente rescatar a possibilidade da escritura de dar a quem escreve uma voz dentro da sua comunidade sem uma mediação que corrija sem um editor que prescriba sem uma maestra com um lápis roxo sem recuperar a possibilidade do conto e da narração direita permitindo-lhe aos escritores que na medida que buscam sua voz e encontram sua voz buscam e encontram aos lectores ou aos espectadores ou aos ouvintes de suas histórias e de suas narrativas sem nenhuma mediação e a ideia de todo o trabalho de edição comunitária que estamos fazendo em Bogotá é justamente estabelecer através da palavra a possibilidade de fortalecer os laços da comunidade sem que a palavra escrita passe por instâncias de prescrição ajenas onde alguém diz que é bom e que é malo e que toca e que deve um ler ou não e fortaleça diretamente uma comunidade que lê e escreve o entendido e também surgiu na mesa de ayer e o disse agora sobre como na medida que eu falo genuinamente de o que é meu e do que eu conheço haverá alguém ao outro lado do mundo que entenda isso a mediação não não se necessita realmente uma mediação então digamos que esse é o princípio da edição comunitária desmontar também se falou ayer disso desacralizar a palavra escrita ou a narração oral e convertir-la de novo nesse instrumento formador de comunidades que era no começo e que não devem deixar de ser nunca claro promover esse lugar de pertencimento a leitura e a escrita exato porque isso nos gera e vamos à identidade um sentido de pertenência que é digamos outra palavra que a mim me gusta um pouquinho mais que identidade que é como meu lugar de enunciação quando eu permito que alguém escreva e busque seus leitores encontra seu lugar de enunciação e desde um lugar de enunciação a identidade quase que já se vai desenvolvendo muito mais naturalmente verdade sem que seja uma coisa artificial explicitada desde fora porque dia 18 quando eu conheci a margarita a gente estava falando sobre a formação de leitores a gente estava conversando sobre isso eu lembro quando o governo federal lançou o projeto cista básica eu tinha ganho prêmio barco a vapor então eu peguei 30% do valor do prêmio e comprei livros comprei livros enchi um carrinho carrinho de mão botava aqueles livros ali e despejava numa praça pública lá de Maricá lá no condomínio depois fui ampliando pela praça do bairro e deixava as pessoas experimentarem tocar o livro a partir daí eu criei a cesta B.A. básica quando as mães recebiam a cesta básica eu botava a cesta B.A. básica com recorte de família recorte de ecologia recorte de cidadania para os meninos aprenderem até essa leitura mas como ali muitas pessoas não tinham não liam eram letradas eu mandei imprimir o livro de nada era um livro que ele ia na cesta B.A. básica as páginas eram em branco e os pais da maioria das crianças ficavam olhando aquilo quando eles faziam assim talvez não entendesse mas quando faziam assim eu via a possibilidade de escrever alguma coisa de gravar ali e depois de eu fiquei com esse projeto dois anos era da secretaria ganho um edital da secretaria de cultura do estado do Rio de Janeiro ficamos três anos com esse projeto mas é engraçado que no final a única coisa o feedback que eu tive foi de recolher esse livro do nada ora ali em cada página você tinha marcas de talvez lágrima não sei então eu chamo de objetos geográficos então você tinha ali tinha impressões humanas ali marca de dedo tinha orelhinhas nos livros a partir desse livro do nada que eu comecei a entender os pais daqueles alunos são meninos que têm dificuldade na época eles tinham cinco seis anos de idade hoje já tem dezoito vinte vinte um anos de idade mas eu creio que esse trabalho me deu um diagnóstico para entender e fazer até um contraponto àquela mesa de ontem eu creio que de alguma maneira essa formação de leitores Margarita abaixou a estatística de vítimas naquele local gente preta gente índia caissara porque à medida que Maricá está crescendo porque é o município mais rico do estado do Rio de Janeiro hoje são bilhões de royalties que a cidade recebe só que não sabe fazer uso não sabe fazer uso social eles asfaltam sem revolver o que está por baixo elas querem fazer a cidade bonita mas não tem uma preocupação na estrutura é uma cidade que não tem água Maricá não tem água o lençol freático daquela cidade só tem vida para mais 10 anos eu tenho viajado vou para o Ceará não preciso ir para o Oriente Médio para aprender destanilização de água do mar para transformar água potável para trazer essa tecnologia para a cidade porque tem como fazer isso mas ninguém está preocupado tem que asfaltar a cidade criar o que é visível não querem fazer essa mexer no que é invisível ninguém quer tocar naquilo ali então esse cuidado da formação de leitores eu falo formação de leitores formação de pensadores de pensamento crítico eu acho que deve ser constante na vida da gente uma vez eu estava conversando com Lirinha Lirinha do Cordel do Fogo Encantado ele falou comigo ô Delcio eu estou procurando na minha música com esses meninos aqui que a formação do Cordel é o que é mais bonita tem um índio Pancararu tem os meninos que vêm do terreiro ali do Chambas de Recife ele falando a minha busca é para achar o som primitivo do Recife antes do colonizador essa mesma fala eu ouvi da Bjork aquela cantora islandesa eu quero o som que sai da pedra antes que alguém que o pé humano tivesse tivesse feito presença aqui então essa busca da nossa da nossa identidade a partir do orgânico eu falo orgânico pisar no chão seja o chão os chãos seja o chão líquido da Amazônia seja o chão de Maçapê do Nordeste brasileiro seja o asfalto da região Sudeste são vários Brasis eu creio que se a gente ficar muito aqui no Sudeste é muito cômodo é muito cômodo então quando eu viajo seja pelo meu país ou fora dele eu conheço muito bem o sistema educacional da Inglaterra eu vou lá de vez em quando para lecionar eu dou aula lá naquela escolinha de Lambeth de Brixton cheguei até o Kings da última vez que eu estive lá em 2012 2015 e 15 e Índia também onde eu vivi a preocupação é essa porque a gente faz não é por coragem não aí eu vou contrariar Guimarães Rosa não é coragem não eu faço isso por medo eu tenho de saber eu tenho de formar cidadãos que vão conviver com o meu neto eu faço por medo talvez egoísmo mesmo eu vou te educar para que você não maltrate o meu bisneto então é medo é uma ação de medo não é coragem é medo coragem é botar o coração e a ação no ato mas do medo do medo eu assumo eu sou medroso é por isso que eu sou ousado obrigado eu quisiera añadir como sobre esta ideia de que os livros também devem ou parte de nossa formação através dos livros devem incluir deixar o rastro do leitor no livro no objeto material que é uma ideia que horroriza a sociedade é porque no nosso continente em nosso país e no nosso continente os livros são escasos são poucos tem que cuidar e isso levado levou a fazer um discurso muito forte sobre como o livro é algo que não se deve tocar com muito cuidado e isso impõe que a pessoa se posiciona desse livro como um objeto material. Em Bogotá fizemos há 10 anos, mais como 15, talvez um programa de leitura para a cidade que se chamou, e segue existindo, Libro ao Viento. A ideia com este programa era fazer uma série de livros muito baratos, bemamente feitos, mas muito baratos, que circularam gratuitamente por todas as partes, de maneira que a gente pudesse coger, lerlos, deixá-los, deixá-los na banca do parque, devolver-los, cambiá-los, e começaram a se apropriar dessa ideia de... começaram a se apropriar dos livros. Esse programa funcionou maravilhosamente bem, apesar de duas forças muito poderosas que lutaram contra ele. Uno, quem dizia que era incrível que a cidade estivesse botando plata em livros que regalaban, e que a gente não apreciava os livros se se os regalaban, coisa que era, por suposto, notablemente falso, porque todo o mundo queria e segue querendo ter os livros de Libro ao Viento. E diziam... E, ademais, se os deixam aí, a gente se os rouba. Como Sara. E, ademais, se os rouba. Mas fíjese que, se você me está dizendo que há uma cidade que toda inteira quer roubar os livros, estamos falando de uma sociedade que quer ler loucamente e que não o faz porque não tem acesso aos livros. E a seguinte instância de crítica foram os maestros, que foi letal e o falamos já com alguns, porque muitos desses livros se levaram a as escolas públicas e se repartieron. e os maestros nas escolas públicas os deixavam celosamente guardados nas caixas para que os livros não se dañaran, para que os filhos não puderam ensuciar os livros, porque, claro, ademais disso, se os descontavam aos maestros do salário. Então, são como instâncias nas quais queremos insistir que o livro é um objeto sagrado ao qual você não pode acceder, porque você não está listo, você tem as mãos juntadas de lado, você está pensando em outra coisa, tem que concentrarse no livro 200%, você tem que estar bem sentado. Eu quisiera que alguém aqui levante a mão se lê bem sentado. Eu, todos os livros... Não, tem que estar bem. E são todas recomendações que são normas, que são leis, que o que fazem é alejar a pessoa dos livros, alejar a pessoa das historias, alejar a pessoa da possibilidade de deixar de escrever. Este poema, este verso, quero subrayá-lo, quero repetir-lo, quero mandá-lo a alguém, quero recortá-lo. Isso é apropiar-se da literatura, de uma maneira que a oralidade permite naturalmente e que o livro escrito não permite, mas que nós devemos impulsar. Isso é escrever ao margem, dizer, não estou de acordo, e mirá-lo cinco anos depois e pensar, agora sim estou de acordo. Isso é apropiar-se, isso é construção de identidade através da cultura escrita. O outro é um uniforme, que nos diz como devemos ser e como devemos nos portar. Então, é... Muito bom. Estamos chegando ao final. Eu recebi aqui algumas perguntas, vou fazer uma para o Délcio. Em sua fala, você faz lindas referências e reverências aos orixás. Tudo faz sentido num discurso orgânico e autêntico. O que você pensa sobre certa prevalência da mitologia grega nas escolas brasileiras, em detrimento de uma ausência da mitologia yorubá, por exemplo? Não existe ausência. Existe a não-percepção. Tem um poeta sinegalês, Leopold Senghor, que tem um poema a Nova York, que ele diz que, quando chega no Harlem, ele se encanta com o Harlem, mas esse encantamento, pouco a pouco, ele vai observando os dançarinos de Dan, a cobra encantada, ele vê nas ruas de Nova York os milharais crescendo, como na terra dele. É só ter percepção. Não tem nada ausente, não, gente. Se eu prover aqui no arroba, que é chuta aqui dentro e algum, não tem a... É só perceber. É só ter conhecimento, aprender. Isso aqui não é um símbolo, isso aqui é um discurso. É só ter essa percepção. Então, quer dizer, tem sangue de preto em tudo quanto é canto. Eu falei sobre isso em uma entrevista para o blog da Companhia das Letras, das letrinhas, que deve ser publicado. Falei sobre isso de uma maneira bem clara. Eu trabalhei durante um certo tempo lá no caso do Valongo, onde o maior entreposto da escravaria era no Brasil, na América. Então, ali chegavam os coxos, os rejeitos, que a igreja comprava os lotes. Para quem comprava preto coxo, preto com braço quebrado e preto velho? Para pedir esmola. A igreja arrematava. Os algebristas, sabe o que é algebrista? O algebrista era alguém que chegava, avaliava uma peça, não preta, esse aqui tem jeito. ele estava com o braço torto e ele, não sei como, assim endireitava o braço para vender aquela peça. Então, isto aí, não adianta falar que saiu do Rio de Janeiro. Você vai na igreja de São Berendito dos Homens Pretos, as pessoas que vendem velas, os coxos, são pretos. São pretos. Então, grego, romano, indiano, é tudo a mesma coisa. Se você pensar que o tridente de Exu é o mesmo que Shiva, Ostenta e que Netuno também, é a mesma coisa. Se você pensar que é tudo em três, nas matrizes africanas se diz que não me importa a pedra nem a pedreira. É a pedrinha que me alumeia. Isso é marxismo. É marxismo. Tese, antítese e síntese. Então, onde está a prevalência do grego? Não tem. Não tem. Já estava tudo prontinho, Margarita. A base estava toda sentada. Se vocês pensarem que há pouco tempo estava lendo na internet, a teoria de Darwin, já tinha um preto que pensou isso milhares de anos antes dele, a teoria da evolução. O Ocidente vai se apropriar disso, então não há um reconhecimento. Não há um reconhecimento. Mas, pouco a pouco, as coisas vêm. Porque é o que eu falei aqui no início. Não dá mais, você que está me olhando fixamente, tão preta quanto eu, não dá mais para conter o gum dentro de um martirizado. Não dá mais. Não dá. Vocês estão com isso aqui na mão, celular, um blackmail? Isto aqui, gente, é a tábua do conhecimento dos ancestrais, dos orixás. Dos orixás. Então, quando eu faço um discurso, o seguinte, olha, usem isso bem feito. Usem de maneira cidadã. Para não ferir, para não ser risível, porque, senão, vocês estão desrespeitando cada menino que morre a cada segundo nas minas de cobalto da República Democrática do Congo. A gente está aqui na ponta. É cômodo usar isso aqui. É muito cômodo usar isso aqui para falar asneira, plantar fake news. É muito cômodo. É covarde. É covarde. Isso é muito covarde. Muito bem. Délcio, existe um livro que te marcou como uma porta ou porteira na construção de sua identidade? Porta ou porteira? Uma reporteira porque eu costumo dizer, Diana, é o seguinte, os pretos trouxeram a lança, tinham a lança como fundamento, e o índio tinha o deslimite, o horizonte. Para você colonizar, você tem que quebrar a lança e botar uma cerca diante do olhar do índio. Ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre Jurupari. Alguém conhece Jurupari? Jurupari, quando os colonizadores chegaram, entre os tupis, encontraram um personagem. Esse personagem, Margarita, ele nasceu de uma virgem, foi engravidado por uma fruta. Ela foi engravidada por uma fruta. A virgem pegou essa fruta, comeu, ficou grávida, nasceu Jurupari. Jurupari, ele era exusíaco, ele era inquieto. Só se chegava a tupã se passasse por Jurupari. Isso é Jesus Cristo. Os colonizadores chegaram e falaram, eles já têm um Cristo aqui mais poderoso do que o que a gente está trazendo. Então, vamos fazer o seguinte, Jurupari, o de vocês, é o demônio, o que vale é este aqui. O que vale é este aqui. É tanto que a liturgia passa a ser o latim, nós falamos sobre isso, passa a ser o latim. Poderia ser qualquer uma das línguas, meríndias, poderia ser o tupi, o tupi antigo, que é belíssimo. É belíssimo. E, de repente, o colonizado faz essa covardia. E Jurupari continua aí tentando virar a tona e vem. E vem. Porque eu penso assim, as pessoas não adianta tentar cobrir, não adianta ignorar, fazer de conta que não está vendo. É igual o capeta. O capeta é subterrâneo. Ele vem assim, quer dizer, furando tudo. E vem, não tem jeito de conter, não. Eu acho que não somente tem que não tapar, mas estar constantemente alerta, vendo, tem que ver. O que você disse sobre como devemos, em aula, antes de começar a falar, ouvir. O que há? Pode ser os griegos, pode ser a mitologia, Yoruba, pode ser, pode ser qualquer coisa. E seria qualquer coisa se genuinamente entendiéramos que nosso papel de mediadores é um papel mais de mirar que de dizer, mais de facilitar a comunicação de lá para cá que insistir na comunicação de aqui para lá. Eu acho. Tem até um detalhe, porque as pessoas falam que a cultura é Yoruba. Gente, quando pegaram as nossas matrizes lá na África, juntaram tudo, como se fosse um saco só, é tudo preto. Minha avó falava assim, galinha carijó, preto e cachorro cotó, é tudo uma coisa só. Não é. Não é. Eu não estou falando aqui de Orixá, não. Eu estou falando de Inquice. Eu sou banto. Eu sou banto. Uma vez eu estava com o Muniz Sodré em uma mesa, ele é baiano, eu falei, você está falando como o Yoruba, eu estou falando como o banto. Nós somos, historicamente, adversários. Eu tenho de atacar você, o Muniz, eu tenho de ser contra você. Não adianta você ser preto ou surpresa, mas eu sou banto. Você, cara, eu cheguei primeiro. Eu cheguei para ele, você chegou depois. Candomblé é uma coisa, o banto é outra. Quem se misturou? Os tropeiros que acompanhavam os bandeirantes paulistas, no primeiro contato com os índios, colhendo as ervas para fazer os remédios para os bandeirantes seguir, os tropeiros eram bantos, não eram Yorubá. Yorubá, ele olha o banto assim, os bantos são os pigmeus diante do... Eles olham assim, mas o banto é que amamentou, é o banto que colheu café, é o banto que foi o tropeiro, é o banto que se misturou, amalgamou-se com os índios para criar a Umbanda. Então, não é orixá, nem kissi. Nem kissi. Eu acho que, de certa forma, essa questão, ela traz aqui um tema que é o quanto não se discute e não se fala sobre as histórias africanas nas escolas. Então, acho que o quanto que se desconhece isso como parte da cultura mundial. E aí vem uma pergunta aqui para a Margarita, como as culturas do mundo são faladas para os meninos e meninas na Colômbia? E como que a literatura da América Latina chega no Brasil? Creo que las las histórias las histórias de otros, más que las histórias del mundo, las histórias de outros en la literatura infantil colombiana e latinoamericana e acho que do mundo, mas é muito grande o mundo. Mas eu vejo aí um tinte etnográfico gravíssimo. É o mesmo tinte que reconozco na forma em que quando eu era chiquita me ensinaban o mundo que havia havido antes de chegar aos espaços. e a que se era uma descrição estábamos e nos trajeron e eu acho que a forma como se ensina a os meninos agora a diversidade religiosa, a diversidade racial, étnica, nacional, segue sendo tinturada de esse paternalismo no qual nós e nós é, por suposto, um eu que fala branco desde Europa, desde España, somos o centro do universo e isso me permite falar, por exemplo, de literatura universal, que é a coisa máis extraña, e tudo o demás são variaciones curiosas, extrañas. Sin embargo, e isto é algo que eu uso constantemente en classe porque me permite a literatura, nadie na escola lhe ensina a unho o extraño que é, por exemplo, a Odissea, para falar de alguém que falava da mitologia griega, a Odissea é o livro máis extraño que unho se pode imaginar, todo é extraño, pero nadie na escola lhe diz, sino que se lo van mostrando a unho como se eso fuera así, todos vamos remando, todos vamos encontrando cíclopes e matando bueyes que é algo que eu não sabia muito bem que era, já sei, matando bueyes, tomando vino e o mar do color do vino como nos recordou Shasha para sempre en ese título divino, todo é extraño, absolutamente todo e na escola se le enseñan a unho como se eso fuera o máis, é a dizer, esa escena, esas escenas que hai na ilíada a cada página como de Kill Bill en que a gente se resbala en a sangre, sabe, todos hemos visto Kill Bill, é, isso é uma bestialidade e ninguém se lhe señala a um como algo estranho, como algo que é genuinamente ajeno ao nosso ou ao mundo de hoje e, em cambio, lhe enseñan a um bachoe como se isso tivesse sido em outro, em um universo paralelo, isso passou em Marte, que havia uma história, uma cosmogonía indígena e uma mulher, uma laguna, uma serpiente, tudo isso é raríssimo, mas isso é em Marte, o normal é isto, então, penso que a escola segue tinturada de isso, de entender que o universal é o blanco e tudo o demas são como variaciones étnicas curiosas, falamos antier de a denominação de realismo mágico, para não ir mais longe, como Europa coge a literatura latinoamericana e diz isso que é magia, porque com a magia isso me permite instalarlo no mundo primitivo, não no mundo racional do progresso meu, por supuesto, essa é a vida na América Latina, mágica primitiva anterior ao progresso, então, acho que o discurso literário na escola segue tinturado disso, acho que seguimos instalados em uma ideia de canon que é um canon que começa por Homero e passa por Dante que isso fica raro porque é infierno e não falamos e segue por o Quijote que vai e nos explica que essa é a tradição literária a que pertenecemos mas não nos explica que a única glória maravilhosa do mestizagem e da colonização é que temos direito de apropriarmos dessa tradição literária mas também dessa que é a nossa mas também dessa que é a nossa que é a negra e que é a indígena e que todas essas são nossas tradições literárias e que temos a possibilidade de escolher se não nos gosta que ela o Dante não passa nada podemos ir para outro lado isso não explica na escola e não é uma possibilidade que se abre na formação literária eu acho e me brinquei o de América Latina e Brasil o passo assim o parlamento latino-americano não é, Margarita? O parlamento latino-americano a Diana me lembrou vocês esqueceram do barbante? não posso falar do barbante? por favor eu costumo dizer que eu não gosto da palavra você é afro descendente? não eu não sou afro descendente eu sou afro ascendente porque senão seria na verdade nós temos que falar da afro ascendência porque seria negar os meus antepassados não posso descer tenho de acender uma vez eu estava fazendo uma palestra lá no Southbank em Londres para uma plateia diversa moçambicanos ingleses alemães e eu disse que eu ia fazer conversar com todos eles mas não queria tradutor não eu falo muito bem a minha língua as outras eu entendo mas não falo mas eu queria conversar não com você mas como eu falei aqui no início com quem é anterior a você eu quero conversar com a sua mãe com a sua avó com a sua bisavó isso aqui é uma escrita poderosíssima isso aqui isso desperta silenciosamente o melhor de nós porque se eu faço assim é universal eu converso com qualquer um de vocês aqui isso é rede isso é rede isso aqui é governança governança é mais do que governo porque é horizontal essa estrutura de governo vertical acabou não existe isso mais é por isso que estão se dando tapa lá em Brasília estão se dando tapa no mundo e que se danem a nossa conversa é horizontalizada se eu fizer isso eu estou falando com qualquer um de vocês porque duvido que aqui não tenha alguém que saiba me soltar experimentar quer está vendo é conversa Margarita uau olha só isso é parlamento gente isso é parlamento tira da mão tira da mão dela é infinito consegue não contrário já alguém falou não 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 é aqui chama sua avó menina preso em para você maravilhoso posso falar que eu trouxe escambo e está lá eu vou autografar alguns pode por favor são só três exemplares gente por quê eu estava no estúdio que eu estou gravando um segundo disco um LP Moura da cultura mourisca de onde vieram meus ancestrais brancos índio é Moura e o I é um Y é água em Tupi-Guarani antigo Moura índio que é resultado das minhas andanças por Portugal Espanha Reconcavo Baiana essa coisa toda e eu estava no estúdio saí do estúdio peguei o voo para cá eu trouxe apenas 14 exemplares e com o CD também o Mundeiro que foi o primeiro que eu gravei Moura índio está em produção então eu vou no intervalo eu vou estar lá quem chegar correndo porque isso aqui é da Dolores está Dolores esse aqui é seu está esse aqui é seu mas no intervalo eu vou estar lá a gente já está se aproximando do intervalo eu tentei aqui fazer uma um apanhado de coisas tão maravilhosas que a gente ouviu nessa tarde e acho que ecoam dentro da gente e nos fazem pensar e refletir sobre essa construção da identidade da literatura como esse instrumento social para que isso de fato aconteça e aí identidade entendida como esse processo de reconhecimento de si mesmo e também o desejo de ser reconhecido pelo outro de pertencer a um lugar para garantir esse sentimento de coesão e de existência então agradeço muito Margarita e Délcio pelas palavras muito bom obrigada e obrigada a vocês também que participaram com perguntas e aí e aí Obrigado.